Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Oh, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo, Deus é bom Meus amados, meus irmãos, que a graça de Deus Que a Tua vida esteja sobre a graça de Deus Debaixo da graça Que você tenha os Teus caminhos, o Teu coração Centrado no centro da vontade de Deus No centro da presença de Deus E você terá o Todo-Poderoso de Israel Ao redor da sua vida Arrudeado pelos anjos, pela presença, pela unção de Deus Então, irmão, minha irmã, quero convidar você para estar conosco Nesse domingo, dia 28 de agosto Às oito e meia da manhã Através da minha página do Facebook e do YouTube Com aquele culto que fazemos para o Brasil E Deus me entregou uma palavra Me faça renascer Olha que maravilha Veja se não é o Espírito de Deus falando com você Chamando você para renascer Renascer Renovado Renovada Na unção Na presença Do Espírito de Deus Domingo Acompanhe aqui ao vivo, hein? Oito e meia da manhã Pelo YouTube Pelo Facebook Com essa palavra de fé que nós vamos ter Que Deus abençoe a todos Vamos ao democional de hoje Quarta-feira, dia 24 de agosto do ano 2022 Coloque seus pés e em seu pertencimento Ponha os pés aonde você tem possessão Você toma posse do lugar que Deus colocou nas suas mãos Isaías 52, 7 diz Como são belos nos montes os pés Daquele que traz boas novas Que anunciam a paz Que trazem boas novas do Evangelho Que anunciam a salvação Aqueles que dizem A Sião, o teu Deus reina Também em Josué Capítulo 1, versículo 3 diz Eu te dei Como eu disse a Moisés Todo lugar Que as plantas dos teus pés Pisarem Amém? Seus pés O levam aonde você quer ir Mas às vezes os seus pés Estão doentes E cansados E eles não vão A lugar nenhum Espiritualmente falando Você deve fundamentar Firmemente a sua fé em Cristo E em sua obra Para poder caminhar Com a firmeza Por isso que muita gente está Não sai A vida dela está estancada Ela não anda Ela não Progressa Porque ela tem que estar Firmada Na palavra Certa da unção de Deus Para ir pisando E tomando posse Ir pisando E tomando posse Você deve sempre saber Para onde está indo Deve estar sempre disposto Disposta A seguir o caminho Que é Cristo Porque esse é O único que nos conduz ao Pai Sempre pregando E estendendo O reino dos céus Sobre a terra A gente vai Caminhando No caminho Tomando posse E espalhando E plantando A semente Do evangelho Porque Deus prometeu A Moisés A terra prometida Mas a deu A Josué E esta terra Estava habitada Por gigantes Da mesma forma Nós enfrentamos Diariamente Dificuldades E gigantes Que nós Temos que derrubar Devemos demolir Para poder Possuir As promessas E as bênçãos Que Deus preparou Para nós É possível Que os gigantes Da sua vida Sejam Conflitos Com seu cônjuge Filhos viciados Ou desviados A família Não convertida Dívidas a pagar Aluguel Mercado Problema na escola No trabalho Ou seja Mas muitas e muitas São As promessas Do Senhor Para nós Para tomarmos Posse E conquistar Por exemplo Que diz Não há Não há Justo Desamparado Nem a sua Descendência Que mendigue o pão Você será Cabeça E não Calda Nenhuma arma Forjada Poderá Prevalecer Contra nós A igreja Aleluia Bem como Somos chamados A ter bênçãos Antes de tudo Somos chamados Para que toda Nossa família Tenha A salvação Basta que eles Creiam Josué Depois de derrotar Cinco reis Chamou todos os homens E os principais Guerreiros Eles dêem Uma ordem Coloque Os seus pés No pescoço Desses reis Olha só E diz a palavra Que eles Esses reis Foram feridos E mortos Irmão Deus hoje Te chama Para você Bater o pé Em cada gigante Que há Em sua vida Porque eles Já estão Derrotados Unge o alto Da tua cabeça As palmas Das tuas mãos As plantas Dos teus pés E faça Essa oração Comigo Meu querido Minha querida Diga assim Querido Deus E Senhor Ajuda-me A derrotar Os gigantes Que estão No meu caminho Para que a minha Caminhada diária Sempre seja Vitoriosa Porque o Senhor Está comigo Ajuda-me A anunciar As boas Novas Da salvação Começando Pela minha Própria casa Porque eu só Quero servir Ao Senhor E ser Fiel Até o fim Amém Amém Senhor Nosso Deus Nosso Pai Em nome Glorioso De Jesus Nós entramos Na tua Presença Santa Colocamos As nossas Vidas Diante Dos teus Pés Nos inclinamos Nos curvamos Nos curvamos Diante Da tua Grandeza Da tua Autoridade Reconhecemos A nossa Pequinez Reconhecemos Que somos Falhos Que somos Pequenos Mas o Senhor Mas o Senhor É Deus O Senhor É forte O Senhor É poderoso E o Senhor Nos chama Hoje Para nós Pisarmos As plantas Dos nossos Pés E tomarmos Posse Da nossa Vitória O Senhor Nos chama A pisar Nas serpentes Nos escorpiões Em toda Força Do mal O Senhor Nos chama Para pisar Na enfermidade Na doença Na miséria Nesse problema Que está Afetando A família O relacionamento O casamento A fé E derrotarmos Esse gigante Meu irmão Minha irmã Pisa na cabeça Desse gigante Que está na sua vida E derrota ele Em nome de Jesus E apodera-te Agora Da tua vitória Da tua saúde Da tua cura Da tua libertação E ao mesmo tempo Que você vai pisando Na cabeça Do gigante E vai tomando Posse do território Toma posse Do teu casamento Da tua casa Da tua família Toma posse Dos teus filhos Do teu trabalho Do teu ministério Apodera-te Do que já é teu Do que já foi entregue Nas tuas mãos Pelo Senhor Jesus Tira das mãos Do inimigo E toma Para as tuas mãos E vai semeando Vai plantando A semente Da palavra A semente Do evangelho Da salvação Começando com a tua casa Com a tua família Talvez você já cansou De falar De plantar Não meu irmão Vai semeando Vai semeando Vai plantando Vai plantando Um dia você vai ver Os frutos vão acontecer De uma maneira grande A cento por um Eu declaro Que tudo que você está plantando Você vai colher Cem vezes mais Na presença de Deus Por isso que planta Coisa boa Planta mensagem Planta vitória Planta bênção Planta honestidade Planta dignidade E você vai colher Planta honestidade Você vai colher O fruto de tudo isso Pai Abençoa Os necessitados Os pobres Abre as portas De trabalho Ao desempregado Dá meu pai A resposta Da imigração Meu Deus Abençoa Os caminhos E a vida De cada familiar De cada pessoa Deus opera Deus opera Deus opera Grandiosamente E poderosamente É o que eu te peço Em o nome Do Senhor Jesus Amém Meus amados Meus queridos irmãos Faz um favor Para esse pastor Envia Essa oração Agora Através da tua Rede social Whatsapp Instagram Youtube Vai mandando Vai mandando Pelo Facebook Em mensagem De texto Vai abençoando Vai abençoando As pessoas Porque tem gente Que você conhece Que precisa Dessa fé Para se apoderar Tomar posse Pisar na cabeça Do gigante E vencer Tem gente Que é muito desanimada Chora muito Muito derrota Então tem que tomar Essa força Essa injeção De espírito Amém Em nome Em nome de Jesus Se você vive Aqui em Austin Texas Você gostaria De abrir as portas Da sua casa Para a gente Fazer uma célula Levar a palavra Uma oração São Libertação Entra em contato Comigo Que a gente vai Com muito prazer Levar a mensagem Para você Fica na graça Fica na paz Do Senhor Jesus Tá Domingo Oito e meia da manhã Nosso culto Para o Brasil Oito e meia da manhã Ao vivo Aqui pelo Facebook Eu vou pregar O que o Senhor Me entregou Me faz Me faça Renascer Ó que bonita palavra Me faça Renascer